Graças e paz, galera, vida pura. Tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso aberto aqui no YouTube sobre sexo no casamento. Para quem não me conhece, sou o Pastor Felipe, muito prazer. É uma honra estar com vocês nessa noite para a gente aprender mais. Hoje o assunto é um pouco mais, como é que eu posso dizer, né? Picante, digamos assim, na linguagem popular. Nós vamos falar sobre posições sexuais. Quebraram alguns tabus, alguns mitos aqui. E a luz das escrituras sagradas, que é o que importa para nós, certo? A luz das escrituras sagradas. Vai mandando o seu boa noite aí, dizendo da cidade de onde você está falando. Que é muito bacana a gente saber de onde vem a nossa audiência, sempre muito espalhada aí pelo Brasil e até no exterior. Olha aí, a Iris e o Gustavo, de Arujá, de São Paulo. Que bacana, sejam bem-vindos. Deve estar um friozinho gostoso aí essa hora, né? Pois é. Boa noite, amados irmãos. Graças e paz. Daniel Farias, de Queimados, Rio de Janeiro. Olha aí, o nosso irmão do Rio. Seja bem-vindo, Daniel. Seja Deus pela sua vida também. Olha o Luiz Paulo falando. Boa noite, Paulo. De Portugal, olha aí. Graças a Deus, as pessoas. Internacional, vida pura, hein? O Samuel lá em Teresina, no Piauí. Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite, Samuel. Que bacana receber vocês aqui do Brasil inteiro e de fora do Brasil também. Vocês já sabem, toda terça-feira, às 21 horas, horário de Brasília, nós estaremos aqui. O tema das nossas lives aqui tem sido sexo no casamento, mas a próxima série de lives aí eu vou pensar em outro tema aí, tá bom? Olha aí o Tiago aí, de Pernambuco. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja Deus. Deixa o like no vídeo aí, galera, pra gente poder... Vai ser bom, pode deixar o like, viu? Não precisa ter medo, não, tá? Luiz e Fabi, de Vitória, no Espírito Santo. Fabiana, maravilha. Olha o Isaac aí, de Andradina, nunca falha. É isso aí, Isaac. Você deve estar sentindo mais calor aí do que frio. Boa noite, falo de São Brás do Piauí, o Renilson. Olha até onde a gente tem um alcance, hein? São Brás do Piauí. Nem sabia que essa cidade existia. Que bacana. O Alan de Juiz de Fora, Minas Gerais. Plataforma 180 é top. O irmão já chegou dando testemunho. E não é o que a gente pediu, não, hein? Não é o irmão que foi pago pra fazer propaganda, não, hein? É porque é verdade mesmo. Olha o Leonardo da Vanessa aí, de Cariacica, no Espírito Santo. Olha, que bacana, velho. Olha o irmão lá de Portugal. Aqui já é de madrugada, mas vale a pena ficar acordado pra assistir. Poxa, isso aí é uma modificação extra aí pra nós que estamos aqui. Olha o Vinícius aí, de Imperatriz do Maranhão. Que legal, que legal. A Vitória, Bom Jesus da Lapa, Bahia. Que bacana. É, vocês pensam que não, né? Eu falo nós porque eu não tô sozinho aqui, né? O Ednei tá aqui nos bastidores aqui. Vocês não podem vê-lo, mas eu posso. Ele aparece aqui pra mim. E aí, dá um oi aí, Ednei, rapidão aí pra galera. Quer ver, ó. Vocês acham que é... Vou revelar um pouquinho dos bastidores aqui, só um segundo. Parece aí, Ednei. Só pra galera ver que você tá aí mesmo. Quer ver, ó. O negócio é da hora. Olha ele aí, ó. O Ednei aí sempre no suporte técnico pra nós. E é muito legal, né? Poxa, o irmão ali acordado de madrugada pra ver aqui a live. E a gente fica muito feliz mesmo. Muito feliz. A Luciele de Andes. Vargem Grande. Maranhão, galera do Maranhão. Aí já são dois. Do Piauí também são dois. Que bacana. Glória a Deus. Vamos lá, galera. Vamos falar sobre sexo no casamento. Hoje nós vamos falar sobre posições sexuais. Bom, a Bíblia fala sobre posições sexuais? A Bíblia fala. Fala muitas coisas sobre posições sexuais. Primeiro lugar. Que a gente precisa aprender o que diz um texto muito famoso, que é 1 Coríntios. 1 Coríntios. Pegue seu caderno aí, esteja ele na mão para você anotar e aprender. Afinal de contas, isso aqui é um curso. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 3 a 5. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Você é casado? Então faça sexo. Mas quanto? O máximo que você puder. Chegue num acordo com o seu cônjuge e faça sexo constantemente. Esteja bem alimentado e bem suprido sexualmente. Porque o sexo é um dos meios de santificar o coração. Qual é o maior pecado aí, parece que é uma epidemia que nós estamos vivendo hoje? Pecado sexual. Vice em pornografia, masturbação, muito caso de adultério, fornicação, né? Os namoros aí, regados a sexo, fornicação. Hoje mesmo, mandaram uma pergunta lá para o pastor Lipão responder nos stories. Aí a pergunta era a seguinte. A minha namorada pede para eu xingar ela na hora do sexo. Mas eu não xingo ela porque isso é pecado. Eu estou certo? Olha a pergunta. Quantas coisas já estão nessa pergunta? A minha namorada pede para eu xingar ela na hora do sexo. A namorada, na hora do sexo. Quem disse que tinha que estar tendo relação sexual no namoro? O nome disso é fornicação. Já está em pecado aí. Aí, por que a namorada pede para ser xingada? Porque ela tem uma mente pornificada, né? Ela aprendeu que ser xingada é algo prazeroso por causa dos vídeos pornográficos que ela assiste. A gente vai ver na Bíblia que não tem nenhum xingamento na hora do sexo. Então ela tem uma mente pornificada. E aí o cara, que também deve ter uma mente pornificada, porque não tem conhecimento nenhum da vontade de Deus, ele acha que ele está certo naquilo que ele conhece, porque ele não xinga. Não, eu não posso xingar a minha namorada, senão isso é pecado. Mas fazer sexo com ela não tem problema nenhum, tá vendo? Não tem nem noção de onde que está, do que está fazendo. Então a gente está enfrentando uma crise que as pessoas não têm noção do mínimo de conhecimento bíblico do que é a vontade de Deus e dos propósitos de Deus. Na primeira aula aqui desse curso eu falei sobre o sexo como criação divina. Então aos casados, há o conselho do apóstolo Paulo de fazer sexo constantemente, porque o sexo dentro do casamento é uma maneira de santificar o coração. Por quê? Porque vocês não têm domínio próprio. Se vocês não tiverem relações sexuais constantes, vocês não têm domínio próprio. Vocês vão ceder às tentações sexuais que o mundo vai ofertar a vocês. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Vocês vão ficar um tempo separados, sem fazer sexo? Façam isso, então, em oração, por um propósito específico, e depois unam-se de novo, porque vocês não podem passar muito tempo sem fazer sexo. Esses dias atrás, respondi uma caixinha de pergunta lá no Instagram, que a pessoa disse assim pra mim, olha, nós casamos e nós estamos fazendo muito sexo. Será que isso é reflexo da vida que a gente teve antes, no pecado, vício em pornografia e tudo mais? Falei, não, façam o sexo máximo que vocês puderem. Façam o sexo máximo que vocês puderem. Porque isso é bíblico, isso é bênção de Deus. Dentro do casamento é bênção, fora é pecado. E o prazer sexual, de fato, ele só pode ser obtido na sua excelência quando praticado dentro do casamento. Dentro do casamento. Eu esqueci um detalhe aqui que o meu produtor vai me xingar. Pronto, sem diáluz agora. É que a câmera é tão boa que eu nem percebi no começo que tava com a luz apagada. Mas é isso aí, galera. Ao vivo é assim mesmo, às vezes tem essas coisas. Bom, façam sexo constantemente porque vocês não têm domínio próprio. Felipe, mas eu sou solteiro, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que me masturbar pra aliviar a tensão sexual? Negativo. Aos solteiros foi dado o privilégio de servir única e exclusivamente a Deus. É o que o apóstolo Paulo fala. Que aqueles que são solteiros, eles não precisam se preocupar com uma família. Eles podem servir a Deus de maneira integral. Eu sirvo a Deus, mas eu preciso, antes de qualquer coisa, antes de estar aqui com vocês, suprir a minha esposa, suprir a minha filha, suprir a minha família. Porque isso também é um ensino bíblico. Agora, você que é solteiro, você tá numa posição de vantagem. Você pode se integrar, entregar totalmente a Deus. E aí você acha que isso é ruim, né? Porque você queria ter uma vida sexual. Então, o sexo é uma bênção guardada pro casamento, aonde as pessoas devem se entregar. E aí o apóstolo Paulo fala. A mulher não tem domínio sobre o próprio corpo, mas sim o marido. E o marido não tem domínio sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. O que que isso tá querendo dizer? Cumpram seus deveres conjugais. Então, o marido deve sexo à esposa e a esposa deve sexo ao marido. É. O sexo é uma obrigação dentro do casamento. Quando o texto diz que a mulher não tem domínio sobre o próprio corpo, significa que a mulher deve estar à disposição pra fazer sexo com o marido todas as vezes que ele quiser. E vice-versa. Se o marido tem que estar à disposição pra fazer sexo com a mulher todas as vezes que ela quiser. Aí, nessa hora, você tá me ouvindo aí, né? Você, homem, tá falando assim. Aí, tá vendo? Você tá assistindo aí com a sua esposa. Você tá falando aí. Tá vendo o que o pastor tá falando? Você tem que fazer sexo comigo todas as vezes que eu quiser. É verdade. Mas o apóstolo Paulo, ele tá embasando o seu ensino no que a própria escritura já fala a respeito do sexo. Quando ele traz esse ensinamento, que o corpo da mulher não pertence ao marido, e ela deve fazer sexo com ele todas as vezes que ele quiser, e que o corpo do marido não pertence a ele, mas pertence à esposa, e ele deve fazer sexo todas as vezes que a mulher quiser, o que que isso significa? Ele tá embasando a sua exposição no que a própria escritura já ensina sobre sexo. E aonde que a gente vai ver isso? Lá no livro de Cânticos dos Cânticos, ou de Cantares de Salomão, aí dependendo da versão bíblica que você tá usando. No meu caso, aqui na NVI, nós estamos aqui falando de Cântico dos Cânticos. E aí ele tá embasando o seu ensino em cima do que Cântico dos Cânticos está escrito. Ele tá ensinando. Por que Cântico dos Cânticos é um homem e uma mulher? Existe uma linha teológica que fala que o amado é Jesus e a amada é a igreja. E claro, algumas aplicações aqui dos textos eu consigo fazer de fato entre Jesus e o seu povo a igreja. É verdade isso. Eu consigo. Por isso que essa linha teológica é muito forte. Porém, o que o texto, na sua escrita original, destinado ao público original, está dizendo é sobre sexo. É um livro que fala de sexo do começo ao fim. É um livro que ensina, de fato, o que é o sexo à luz daquilo que Deus criou. E daqui que eu vou tirar grandes parâmetros do que eu vou fazer ou não com a minha mulher, no caso eu homem, eu vou ser esposo, o que você vai fazer com o seu esposo dentro de quatro paredes. Porque aquela frase lá, mas dentro de quatro paredes pode tudo. Quem disse que pode tudo? Não, se os dois concordarem, pode tudo. Não, quem disse que só porque os dois concordam pode tudo? Nem tudo nem é permitido, mas nem tudo me convém. Então tem coisa que não é lícito que façamos, mesmo que haja concordância. O que eu estou querendo dizer? Quando você pega o texto de 1 Coríntios 7, e aí você fala para a sua esposa, está vendo, você tem que fazer sexo comigo, porque você não pode se recusar. Paulo está se baseando no que Cântico dos Cânticos também ensina. E quando eu venho para Cântico dos Cânticos, eu vejo uma atitude do homem, do amado, para com a amada. E muitas das vezes você não tem o sexo, a frequência sexual que você gostaria na sua casa, porque você não é esse homem. Então, homem, se você está falando assim, esses dias veio uma pergunta no direct lá do Instagram. A minha mulher está fazendo greve de sexo. O que eu devo fazer? Você deve ser um homem bíblico. Essa foi a minha resposta. Minha mulher está fazendo greve de sexo. O que eu devo fazer? Você deve ser um homem bíblico. Porque não adianta você querer ser um animal com a sua esposa o dia inteiro, tratar ela mal, ser ignorante, ou ignorá-la e desprezá-la o tempo todo e chegar à noite lá e querer fazer sexo. Porque o homem funciona assim, ele bate o olho e já era. E às vezes ele já vem excitado da rua porque ele teve uma visão lá fora. E aí, como ele não vai satisfazer os seus desejos sexuais com quem ele viu na rua, ele vai com a esposa. Então, ele já chega tirando a roupa e já quer chegar chegando. Já quer chegar chegando. E a esposa não é assim. A mulher não é assim. A mulher não foi feita para fazer sexo dessa forma. Simplesmente você chegar lá, chegar chegando e vamos fazer e acabou pronto. Ela pode ter dia que ela pode estar na sua disposição? Pode. Está errado? Não, claro que não. Mas na maioria dos casos, você cultiva o relacionamento com a esposa. Você conquista a cada dia a sua esposa, todos os dias. E aí você vai ter uma noite aí de prazerosa de sexo. É o que acontece aqui no livro de Cântico dos Cânticos. O amado, aqui no capítulo 1, versículo 8, ele já começa a falar coisas maravilhosas da amada. Se você é a mais linda das mulheres, se você não o sabe, siga a trilha das oveiras e faça suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. E compara a esposa dele com uma égua. Mas isso daqui, você precisa entender que é poesia hebraica. A Bíblia, ela não foi escrita diretamente a você. Ela foi escrita por um autor dentro de um contexto destinado a um público original. E o que a torna magnífica é que mesmo ela sendo destinada a um público original, ela se aplica a você nos dias de hoje. Só que pra eu entender a aplicação que ela tem pra você nos dias de hoje, eu preciso entender o que ela diz e como ela diz para o público original. Então, quando o amado faz um elogio dizendo que ela é a mais linda, que ela parece com as éguas das carruagens do faraó, porque essas éguas eram cavalos extremamente bem cuidados. Cavalo é o masculino. A égua era extremamente bem cuidada. O pelo brilhando, aquela coisa maravilhosa. Então, ele tinha um padrão de beleza que pra eles era comum na época. E ele faz essa comparação da mulher com a égua, porque era um padrão extremo de beleza, de bem cuidado. Então, enchi os olhos. É isso que ele está querendo dizer. E é poesia. Eu não sei como é na sua Bíblia, eu vou tentar mostrar aqui. Você está vendo aqui como é na NVI, Cântico dos Cânticos? Olha só. Aqui o texto, ele não preenche a linha toda. Você quer ver? Salmos é assim também. Cântico dos Cânticos é assim. O texto não preenche a linha toda. Mas, por exemplo, se eu for lá atrás, vai, livro de reis. Vocês conseguem perceber a diferença? Que a linha é totalmente escrita nessa coluna? Vai do começo ao fim a linha, até preencher a coluna. Vocês conseguem enxergar isso? A linha é totalmente na coluna? Por que em reis é assim? Em Jó não é? Em Salmos não é? Em Cântico dos Cânticos não é? Porque em reis é uma narrativa. E Cântico dos Cânticos é uma poesia. Então, a própria forma como o texto está impresso na Bíblia nos dá um indicativo da literatura. Então, eu não posso ler as narrativas do Antigo Testamento da mesma forma que eu leio as poesias do Antigo Testamento. Elas são diferentes. São gêneros literários diferentes. É por isso que a própria Bíblia já traz essa diferenciação na forma de impressão do texto nas páginas. Tudo bem? Então, nós estamos falando de uma poesia hebraica. E esse homem, para cortejar a sua amada, ele começa a fazer vários elogios. Se você continuar lendo aqui, olha lá. Ele vai falar o tempo todo. Como você é linda. Versículo 15 do capítulo 1 de Cântico dos Cânticos. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos são pombas. E aí ele vai nessa. Ele vai dizendo essas coisas para ela. Ao mesmo tempo em que ela vai retribuindo e também fazendo elogios a ele. O que então eu aprendo logo de Cântico dos Cânticos? Que xingar não faz parte de um leito sem mácula. Se você quer chegar na cama e falar... Eu não posso nem falar os nomes aqui ao vivo. Suapu, vagar. Cachorra. Sei lá, o nome que você quiser falar aí. Eu poderia falar vários aqui. A menina falou na pergunta do Lipão hoje. Ela pedia para o namorado xingar ela. O que é isso? Isso é fruto de uma mente pornificada. O texto bíblico, eles estão elogiando, exaltando as qualidades um do outro. Sejam essas qualidades físicas, sejam qualidades de caráter, mas um está elogiando o que o outro tem de melhor. E aí você pega intensamente pornificada. Aí você olha assim, poxa, mas o que eu vou elogiar no meu marido que casou, pesava 70 quilos e hoje pesa 110? O que eu vou elogiar nesse cara? Ele engordou só 40 quilos depois que a gente casou. De fato. O que eu vou elogiar na minha esposa? Casou com 60 quilos, hoje está pesando 86. O que eu vou elogiar nela? Mas por quê? Primeiro lugar, que a gente não cuida do nosso corpo, para o nosso cônjuge, por relaxo nosso. A verdade é essa. Porque eu estou cansado de ver pessoas que quando terminam relacionamentos, ficam as pessoas mais lindas do mundo. Todo mundo emagrece, todo mundo começa a fazer exercício, todo mundo começa a se cuidar. É só largar. É só separar. Parece que é para provar para o outro, né? Que, olha, o que você está perdendo aqui, agora eu vou mostrar para outros que eu sou capaz. Faz isso quando está casado. Se cuida quando está casado. Mas mesmo com a esposa, o esposo engordando, mudando fisicamente, você precisa enxergar além disso. Mas por que não consegue enxergar além disso? Porque a mente é pornificada. Porque os olhos estão o tempo todo caçando imagens sensuais e comparando com o cônjuge. Então você caça essas imagens sexualizadas por aí, senão a própria pornografia, mas muita pornografia subliminar. E aí você começa a comparar o seu cônjuge com aquilo que você está vendo. Daquelas fotinhos que ficam aparecendo na lupinha do seu Instagram. Sabe quando você clica na lupinha do Instagram? Aparece a fotinho do povo lá? Então, aí você compara com o seu cônjuge. Por isso que os seus olhos são olhos que não conseguem mais enxergar a beleza no cônjuge. Eu preciso viver Filipenses 4.8. É encher a minha mente de tudo que é puro. De tudo que é louvável. De tudo que é de boa fama. De tudo que é digno de louvor. É isso que eu preciso fazer. Então, o sexo é para ser praticado dentro do casamento. A maior quantidade de vezes que você puder. Porque vocês não têm domínio próprio. Nós não temos. E aí o sexo é um instrumento de Deus para santificar o coração do homem ou da mulher na defesa contra o pecado sexual. E eu vou à relação sexual. Eu não posso negar sexo para minha esposa nem minha esposa negar sexo para mim. Mas há essa negação de sexo porque os homens não são homens bíblicos nem as mulheres são mulheres bíblicas. E eu aprendo o que é ser um homem ou uma mulher bíblica dentro do livro de Cântico dos Cânticos. quando eu vejo um homem extremamente preocupado em exaltar as qualidades físicas e morais da sua amada. E quando eu vejo uma mulher extremamente preocupada em exaltar as qualidades físicas e morais do seu amado. não é xingamento, não é grosseria, mas é amor, cuidado, carinho e admiração mútua. Que é o que o livro de Cântico dos Cânticos está me ensinando. Ufa! Tudo bem até aí? Vocês estão acompanhando comigo o raciocínio? Se quiser mandar pergunta, manda pergunta no chat que aí no final o Ednei vai selecionar as perguntas e vai colocar aqui ao vivo para a gente responder, tá bom? Pode ir mandando a sua pergunta. Calma que eu vou entrar no sexo oral, sexo anal, Kama Sutra, Canguru Perneta, que nem antigamente tinham saído de baixo, né? Que falava muito isso. Calma que eu vou chegar nessas partes. Mas você está entendendo até aqui, né? Vocês estão entendendo. Então vocês estão entendendo, então está maravilhoso. Beleza. Então está lá. Aí o que o Cântico dos Cânticos vai me ensinar mais? Mas não só tratar muito bem o outro, mas que o sexo não foi feito por Deus para você ir lá e obter prazer. O sexo foi feito por Deus para você ir lá e entregar prazer para o seu cônjuge. Então eu não vou ao sexo para obter prazer da minha esposa. A minha única preocupação com a relação sexual é entregar prazer para a minha esposa. É o que o amado faz o tempo todo aqui no livro de Cântico dos Cânticos. É só você ler com atenção. Porque se eu pegar para ler tudo aqui, a gente vai ficar só lendo o texto. Eu sei que você vai ler na sua casa. Ele está o tempo todo preocupado com o prazer da amada, com o prazer da esposa. Em nenhum momento você vê em Cântico dos Cânticos esse homem preocupado com o seu próprio prazer. Ele está o tempo todo preocupado com o prazer da amada. Ele parte, parte dele é a iniciativa sexual, parte dele querer satisfazer plenamente a amada. E aí o que acontece? Em contrapartida, a amada retribui da mesma forma para ele. Então ela também me mostra no texto que ela não está preocupada com o prazer dela. Porque ela está plenamente satisfeita com aquilo que ela está recebendo. E ela devolve esse máximo de prazer a ele. Então ela também se preocupa muito em entregar prazer a ele. Então os dois aqui, eles vão pra relação para doar prazer. Olha, eu vou satisfazer plenamente você. E ele vai se dedicar o tempo todo na relação sexual para satisfazer a sua esposa. Ao mesmo tempo que ela vem e ela é totalmente suprida e satisfeita, então ela começa a retribuir da mesma forma. Olha, eu vou satisfazê-lo plenamente. Porque isso é extremamente prazeroso pra mim também, te satisfazer. O que a pornografia fez? Inverteu tudo. Transformou as pessoas em objetos sexuais. E aí você vai pra relação sexual para realizar os seus desejos, as suas fantasias, as suas vontades. Somente. Então você, como eu falei na primeira aula aqui, você usa o corpo da sua esposa pra se masturbar. Você olha pra ela como um objeto sexual onde você vai extrair o máximo de prazer que você quer e você vai usá-la. E quando você chegar ao orgasmo, você vai virar pro lado, vai dormir e vai deixar ela chupando o dedo. Porque você nem sabe se a sua mulher chegou ao orgasmo ou não. Porque isso pouco importa pra você. O que importa é que você se satisfez. E aí você fica vendo aquele filme pornográfico que coloca a mulher no avesso, de ponta cabeça. Eu não sei como. Eu não tô falando que isso é pecado. Calma, a gente vai chegar lá. Mas o que eu quero dizer, você impõe à sua esposa que ela faça coisas que ela não tá com vontade de fazer porque você acha que isso é maravilhoso. Porque você vê a atriz gemeno que nem uma maluca lá no filme e você acha que ela tá gostando pra caramba de tudo que tá acontecendo ali. Você acha que sexo, né? Eu fiz uma live e eu fiz isso numa live e eu vou fazer aqui de novo porque a galera gostou pra caramba. Deu mó repercussão. Você acha que sexo é só isso aqui, ó. Aí você fica que nem um maluco achando que sexo é essa bateção. E aí você tem um orgasmo em dois minutos e aí você acha que você sofre de ejaculação precoce. Não é que você sofre de ejaculação precoce. É porque você não sabe fazer sexo. Você acha que sexo é aquilo que você tá vendo no filme pornográfico. Deixa eu falar pra você. O padrão de sexo aqui no tempos bíblicos, quando o cântico dos cânticos foi escrito, era um sexo que durava a noite inteira. Mas não era que o homem não tinha o orgasmo. Não era que a mulher não tinha o orgasmo. Tinha o orgasmo. Terminava. Eles iam ali. Comiam frutas. Conversavam. Passava o tempo. Voltava a atividade de novo. Chegava o orgasmo. Ia lá. Comia novamente. Descansava um pouco. Voltava. Relação sexual de novo. Eles passavam a noite. Mas eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles não estavam ali. papapá, 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 porque é aquela coisa pornográfica. Não. Eles estavam curtindo os beijos, eles estavam curtindo o toque, eles estavam aproveitando a penetração, porque eles conseguiam chegar à essência da penetração. Tem a hora de acelerar, tem a hora de diminuir, tem a hora de proporcionar prazer de outra forma, tem a hora de perguntar o que é pra mudar, o que é pra fazer, aonde que é pra pôr a boca, aonde que é pra pôr a mão. Eles não estavam nessa loucura toda desenfreada da mente pornográfica que você tem hoje aí. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vivi 12 anos preso na pornografia e na masturbação, fazendo sexo com as minhas namoradas. Fazendo sexo com as minhas namoradas. Que prazer vazio, que prazer mentiroso que é o sexo fora do casamento. Quando eu casei, eu já tinha vivido o processo de renovação da mente, eu já tava vivendo isso há sete anos. E aí eu caso e trago a minha experiência sexual pra dentro do casamento. Mas eu falei, a minha experiência sexual é uma experiência pecaminosa. Eu preciso, eu preciso trazer pro meu casamento uma experiência sexual bíblica. E a minha esposa precisa aprender isso. E aí nós começamos a discutir e a aprender o que é o sexo bíblico. E nada se compara o que eu vivo hoje com as minhas perversões movidas pelo pecado. O prazer sexual de hoje é incomparável com o prazer sexual que eu tinha quando eu tava na vida de pecado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E hoje, a minha mente, que era totalmente pornificada, por ser uma mente transformada, renovada, me proporciona ter outro tipo de experiência que é aquilo que Deus está falando aqui na sua palavra com a minha esposa. É a mesma experiência que eu quero que você tenha. Mas você só vai viver essa experiência se você passar pelo processo de renovação da mente. Senão você vai ter sempre a mente pornográfica e nunca vai ter um verdadeiro prazer. Casamentos totalmente destruídos, onde a esposa nunca foi satisfeita sexualmente. 20 anos de casada e nunca foi satisfeita sexualmente. E o marido acha que é o tal, que é o bam-bam-bam, que é nossa. Não vou nem falar o termo que eu pensei aqui. Mas, na verdade, é um frouxo que não sabe nada de sexo. Não sabe nada. Absolutamente nada. Falei na live passada que meninos fazendo sexo é um menino fazendo sexo. Não é um homem tendo uma relação sexual. É um menino. Não sabe nem o que está fazendo, porque a mente é totalmente pornificada. Então, não há espaço para o eu dentro da relação sexual no casamento. Não há espaço para o eu dentro da relação sexual no casamento. É a entrega de prazer para o outro. É o doar de prazer para o outro. É a satisfação plena do outro. Que coisa maravilhosa. E na nossa disposição de fazer cada vez mais e querer fazer cada vez mais. Dentro da aula científica da coisa, quando eu falo sobre os males da pornografia e da masturbação, eu falo que o cérebro libera ocitocina na hora do orgasmo. E a ocitocina é conhecida como o hormônio do amor. Por quê? Ela é muita ocitocina liberada na hora do orgasmo. Para quê? Para que o objeto do seu orgasmo vire o seu motivo de admiração. Então, na hora do orgasmo, muita ocitocina é liberada para que o motivo do seu orgasmo vire motivo de admiração cada vez mais na sua vida. É como se fosse uma cola que te une aquilo. E você vai querer mais e mais e mais daquilo ali. Por que Deus fez isso? Porque Deus imaginou eu e você casados com uma pessoa só durante 50, 60, 70, 80, 100 anos. No antigo terciamento, quantos anos eles viviam? Eles viviam mais. Até que o pecado foi devastando, devastando e Deus estabeleceu limites ali para a idade do homem. Mas o que isso quer dizer? Que Deus criou algo em nós. Que permite que nós possamos passar 50, 60 anos tendo relação sexual com a mesma pessoa sem querer mudar, sem querer variedade e mais ainda, sempre querendo mais. Biologicamente e fisiologicamente, no momento do orgasmo, o cérebro libera muita ocitocina para que o motivo do orgasmo seja aquilo que você crie maior admiração e queira mais e mais. Por que Deus fez isso? Para você fazer sexo com o seu cônjuge. E todas as vezes que você chegar ao orgasmo com o seu cônjuge, o cérebro vai liberar grandes quantidades de ocitocina e vai fazer essa cola. Você vai desejar o seu cônjuge ainda mais. Você vai sentir algo por ele ainda maior. Sexualmente falando, você vai se sentir ainda mais atraído pelo seu cônjuge porque você liberou o orgasmo. Grandes quantidades de ocitocinas foram fabricadas e essa cola te prende ao motivo pelo qual ela foi fabricada. Se é o seu cônjuge, você vai desejar mais o seu cônjuge. Você vai querer passar mais tempo com o seu cônjuge. Você vai querer mais sexo com o seu cônjuge. Porque grandes quantidades de ocitocinas foram liberadas. Deus fez tudo perfeito. Só que aí o que você faz? Você assiste pornografia, você se masturba e o orgasmo vem por causa da pornografia que você assistiu. O motivo pelo qual a ocitocina foi fabricada não foi o seu cônjuge, foi a pornografia. Então você se torna ainda mais ligado à pornografia do que ao seu cônjuge. E aí você passa a desejar mais o mundo virtual do que o mundo real. Isso é mais uma explicação científica para o problema. Quando você tem um orgasmo por causa de um sexo virtual que você está fazendo com a sua amante virtual, é ali que você vai ficar colado. Você vai ficar ligado cada vez mais em sexo virtual com as suas amantes virtuais e vai desprezar cada vez mais a sua esposa. Vai desprezar cada vez mais o seu esposo. Porque você liberou grandes quantidades de ocitocina que te colam no objetivo pelo qual o seu orgasmo foi feito. E aí você está sendo colado a coisas que não deveria. Então quanto mais o casal faz sexo dentro do casamento, mais a ocitocina é fabricada, mais esse casal admira um ao outro, mais eles querem estar juntos, mais sexo eles querem fazer. Deus fez tudo perfeito e você vai poder ficar 50, 60 anos casado com a mesma pessoa, desejando somente essa pessoa e a cada dia mais. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Nós aqui somos servos inúteis e pecadores e não conseguimos desfrutar da criação perfeita de Deus. E você achou que eu ia vir aqui e falar só de sexo oral e sexo anal, né? Olha quanta coisa nós precisamos aprender. Olha quanta coisa. Olha quanta coisa. Olha que coisa maravilhosa que Deus criou, que é o sexo dentro do casamento, como nós estamos jogando tudo fora com os nossos orgasmos fora de lugar. Bom, vocês aprenderam tudo isso. E agora vamos entrar mais aqui. Então o que eu vou poder fazer ou não com a minha esposa, né? Beleza, estou aprendendo. Agora vamos para a parte que vocês estão ansiosos. Sexo oral. Eu posso ou não fazer sexo oral? Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que tudo que é recebido por fé, beleza. Mas se você tem dúvidas, não faça. Não é porque a Bíblia dá liberdade para uma coisa que você é obrigado a fazer. Tem mulheres que não gostam de fazer sexo oral. Então você não tem que obrigar a sua esposa a fazer o que ela não quer fazer. Mas biblicamente falando, o sexo oral é permitido? Sim, o sexo oral é permitido, biblicamente falando. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 3. Diz o seguinte. Como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Tenho o prazer em sentar-me a sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. O seu fruto é doce ao meu paladar é a expressão poética. Uma expressão hebraica poética para dizer que o pênis dele é doce no paladar dela. E isso aqui é exegese do texto. Ah, esse cara ficou louco, bebeu para falar um negócio desse. Cara, desculpa. Se você não estuda, você pode achar qualquer coisa. Se você não estuda, você pode achar qualquer coisa. Mas a gente está falando de exegese hermenêutica bíblica, de uma poesia hebraica. Se você não concorda com o que eu estou dizendo, vai estudar. Vai estudar. Mas estuda de verdade, tá? Não vai se basear em post de Instagram, não. Estou falando de estudar, não estou falando de consumir Instagram. Hoje em dia a galera acha que estudar é ficar vendo post de Instagram, né? Certo. É demais. Então aqui, poesia hebraica. Então a Bíblia dá vazão para o sexo oral. Não há pecado algum no sexo oral. Não há pecado algum no sexo oral. Desde que, tanto o homem quanto a mulher queiram fazer. Se você está obrigando a sua esposa a fazer sexo oral, você está errado. Ela tem que fazer por vontade própria. E deixa eu falar uma coisa para você. Nós sabemos muito bem, né? Por experiência própria. Que existe dentro do gênero pornográfico os filmes baseados em sexo oral. Tem uma classificação pornográfica hoje que tem um nome em inglês que é uma expressão que significa o seguinte. É o sexo com a face. Então é 40, 50 minutos de vídeo pornô de um homem obrigando a mulher a fazer sexo oral nas mais diversas posições. E aí a mulher engasga, a mulher vomita, a mulher cospe. Tem de todo jeito. Porque é o gênero pornográfico de fazer sexo com a face da mulher. E aí você vê isso todo dia e quer que a sua esposa faça igual. Uma coisa é o fruto ser doce ao paladar. O sexo oral que a Bíblia está dizendo. Outra coisa é você pegar o rosto da sua esposa e transformar ele no objeto sexual para você penetrar o seu pênis da maneira como você quer. Porque você viu isso no filme pornô. Porque é o tipo de filme pornográfico que você vê e morre de ficar excitado por causa disso. O gênero pornográfico já diz por si só. É sexo com a face. Então ele fica ali 40 minutos até chegar ao orgasmo somente penetrando garganta. É isso que a Bíblia está dizendo? Não é isso. É isso que a mulher tem prazer em dizer o seu fruto é doce ao meu paladar? Não é isso. Então saiba exatamente o que você está fazendo. É bíblico? É. É permitido? Se ambos concordam, sim. A Bíblia está dando respaldo para isso. Mas é de qualquer jeito? Não. É bíblico. Não é pornográfico. Então se você faz a luz bíblica, você não faz a luz pornográfica. Repare que a mulher fala, o seu fruto é doce ao meu paladar. De quem a iniciativa é dela. Ela tem prazer em ir lá e fazer o sexo oral no homem. Não é ele que impõe, não é ele que obriga, não é ele que fala como que deve ser feito. Ele apenas se entrega para receber o prazer que a esposa quer proporcionar a ele. Tá ficando clara a diferença? Eu preciso ser mais explícito do que eu estou sendo para você entender? Ou do jeito que eu estou me comunicando basta? Eu acho que basta, né? Para você entender. Qualquer dúvida pode colocar aí no chat. Então isso é o sexo oral. O que acontece com a masturbação? A masturbação é um prazer egoísta e solitário. Eu me masturbando tomando banho. Eu me masturbando sozinho. Eu já falei que se masturbar, mesmo pensando na esposa em outro lugar, com a foto, está errado. Eu já falei isso na outra aula aqui, não vou ficar repetindo. Dentro da relação sexual, quando eu estou me tocando porque a minha esposa está fazendo alguma coisa, ela está se tocando porque eu estou fazendo alguma coisa, ela está tocando em mim ou eu estou tocando nela, essas carícias, tocar no órgão genital dentro da relação sexual não é masturbação. Isso não é masturbação. Por quê? Porque a masturbação é o prazer egoísta e solitário. Quando eu estou com o cônjuge, eu não estou masturbando. Eu estou trocando carícias. Isso não tem problema nenhum. É preciso entender essa diferença. Eu sozinho fazendo sozinho é uma coisa. Eu no quarto com a minha esposa fazendo com ela é outra coisa. É preciso entender isso. Então, dentro da relação sexual, não é a masturbação, mas a carícia, a troca. Ainda que ela esteja fazendo alguma coisa para me provocar e eu estou lá, eu mesmo, com o meu pênis na mão. Ou ela que vem, segura, e eu vou lá e vou massagear ela. Isso não é pecado. Isso não é errado. Isso é uma troca de experiência, uma troca de prazer. É o proporcionar prazer um para o outro. A masturbação é pecado quando ela é feita de forma solitária, ainda que pensando ou vendo fotos da esposa. Eu já falei isso aqui em outra aula. Tudo bem? Combinado? E agora vamos para o sexo anal, que é o que todo mundo quer aí. O que é o sexo anal? Irmãos, a própria constituição do ânus já diz que sexo anal não foi criado por Deus. O ânus, ele não foi feito para ser introduzido, mas para expelir fezes. Não foi feito para ser introduzido, ele foi feito para expelir fezes. Tanto que, quando você fica excitado, o seu pênis já fica molhado, porque ele solta um líquido lubrificante. Não é isso que acontece? Quando a mulher fica excitada, a vagina já fica molhada, porque solta um líquido lubrificante. E o ânus fica molhado? Não fica molhado. Porque ele não foi feito para ser introduzido. O sexo anal, ele passa a existir junto com a homossexualidade. E nós vamos ver esses casos maiores de homossexualidade em Sodoma e Gomorra. E aí nós vamos ver esse termo que a Bíblia diz sobre sodomia. Por que sodomia? Porque foi a hora que a homossexualidade ficou mais explícita nas Escrituras Sagradas, foi em Sodoma e Gomorra, e os homens tinham relações sexuais entre os próprios homens. E o que eles penetravam? Penetravam o ânus, né? Porque não tem vagina para penetrar, vai penetrar o ânus um do outro. E aí surgiu-se, então, a expressão sodomia. Então o ânus, biologicamente, não foi feito para ser penetrado. Teologicamente, nós vemos que essa expressão sodomia nasceu por causa de Sodoma e Gomorra, onde nós sabemos que os casos de homossexualidade lá, muito grandes, a ponto das cidades serem destruídas, a ponto dos homens quererem ter relações sexuais com os anjos que chegaram na casa de Ló, porque a única forma de fazer sexo é a penetração do ânus. Então o sexo anal é algo pecaminoso. Poxa, mas a minha esposa ama sexo anal. E eu amo sexo anal. Então nós dois gostamos muito de sexo anal, nós temos um consenso dentro de casa sobre o sexo anal. Então ele se torna algo permitido? Não. Só mostra que vocês têm um consenso pecaminoso, não algo permitido, que vai trazer problemas físicos, de saúde, para a sua esposa e para você também, se você não se prevenir. Porque se você não estiver usando uma camisinha, por exemplo, e fizer um sexo anal, toda a sujeira do ânus vai ficar no seu pênis e você pode pegar uma doença. Isso é ponto. Segundo lugar, o ânus tem a constituição dele. Conforme você penetra, você está alargando, quebrando as constituições do ânus. Fissurando, causando fissuras. Essa mulher vai ter problema na hora de evacuar. Então assim, são problemas. Por que problemas? A vagina foi feita para sexo. O ânus foi feito para expelir fezes. Então aí nós já temos um agravante. Geolubrificante. Brinquedos. Até onde vai a liberdade do casal? Geolubrificante, problema nenhum. Brinquedo? Que tipo de brinquedo? Você quer um consolo desse tamanho para usar no meio da relação sexual? Para quê? Qual a finalidade disso? Qual a intenção do coração? Um gel? Uma bolinha que estoura lá dentro e dá uma sensação de quente, frio? Isso aí não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora o que mais você quer fazer? Que mais brinquedos você quer usar? Um vibrador? Tem um post lá no nosso Instagram explicando detalhadamente porque o uso de vibradores é extremamente maligno dentro da relação sexual. Por causa da rotação do vibrador, o estímulo no clítoris nunca vai ser igual a um vibrador, né? A mão, a boca, o pênis não vai ter o mesmo estímulo do que um vibrador no clítoris da mulher. E o que vai acontecer? A informação vai gerar no cérebro que aquela rotação é o que leva a mulher ao orgasmo. E aí você vai fazer o que, meu irmão? Você vai ter um pênis que vibra igual a um vibrador? Não sei quantas mil rotações por minuto? Claro que não. O vibrador defrauda a mulher porque ele leva uma nova informação para o cérebro da rotação para que a mulher possa chegar ao orgasmo. Daqui a pouco ela precisa de um vibrador mais potente ainda para poder ter a mesma excitação. É uma defraudação cerebral. Tem um post lá no Instagram falando sobre isso. Vai lá no nosso Instagram, procura e lê. Não tenha preguiça. Mas basicamente é o que eu estou dizendo aqui. Por causa da rotação que o vibrador causa no clítoris ele leva uma nova informação para o cérebro. É igual a masturbação solitária que leva uma nova informação para o cérebro. Ok? O que mais vocês gostam de saber sobre sexo? Agora, é um tema que está todo mundo aí louco de vontade de fazer um monte de perguntas. Mas está todo mundo com vergonha porque aí vai ter que falar sobre isso e o nome aparece, né? Mas não fica com vergonha não. Pode mandar a sua pergunta. Já estamos aqui 48 minutos de aula. Então, nós estamos indo para a reta final. A sua chance de perguntar é agora. Não vai embora daqui com dúvida. Não precisa ter vergonha. Então, a luz da Bíblia o sexo oral bacana o sexo anal reprovado. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui. Nem todas as mulheres chegam ao orgasmo com penetração. Porque o que de fato causa o orgasmo na mulher é o massagear do clítoris. Então, eu vou dar uma aula bem didática para vocês aqui com a minha própria mão. Aqui está a vagina, certo? Aqui está onde você vai penetrar na vagina. O clítoris está sempre aqui mais para cima numa região superior aqui. Levantei a mão apaguei a luz. Está numa região superior aqui. Então, dependendo da penetração tem mulher que não vai chegar ao orgasmo nunca pela penetração. E você, como tem a mente pornográfica você acha que para ela chegar ao orgasmo você tem que bombar mais forte. Ou fazer alguma outra peripécia. Você pode virar ela no avesso que ela não vai chegar no orgasmo. Por quê? Porque o clítoris não está tendo contato. Por isso que existem mulheres que preferem determinadas posições sexuais e posições sexuais você virar de ponta cabeça você virar no avesso isso aí não é pecado. Você não tem que ficar naquele papai e mamãe ali em cima da cama. Você pode fazer o que você quiser. Põe em cima da mesa põe em cima da cadeira vai em cima da máquina de lavar vai lá faz o que você quiser faz o que você quiser a gente estava conversando com outro pastor que estava aconselhando um casal cristão o homem tinha 63 anos e a mulher 60 e eles gostavam de ir para uma chácara e fazer sexo em cima do capô do carro 63 anos e 60 anos a mulher e eles fazendo sexo em cima do capô do carro eu falei nossa e a gente lidando no Vida Pura com um casal de 20, 23 anos a 3 meses casado que não consegue ter relação sexual porque a mente deles está limpa praticando sexo criado por Deus e a mente dos novinhos está uma mente pornificada totalmente destruída com 23 anos não consegue fazer sexo e o senhorzinho de 63 e a senhorinha de 60 fazendo em cima do capô do carro então até onde vai essa liberdade isso aí não tem problema nenhum façam do jeito que vocês quiserem a posição que vocês quiserem que todo mundo concorde está confortável para todo mundo o problema é querer mexer na mulher deixar ela totalmente desconfortável porque você quer alguma coisa veja se a sua esposa concorda com isso tá certo? então esse tipo de posição sexual a perna aqui a perna por trás de ponta cabeça isso aí vai da criatividade de vocês da disposição de vocês e eu vou dizer uma coisa seja magro que quem é magro tem vantagem nisso quem está gordinho sofre nessa hora então você não vai ter disposição cuida do seu corpo beleza? e é isso aí e vamos embora pode mandar as perguntas tem acho que uma antes dessa Edinei pode mandar aqui não é sacanagem não que eu vi ali no chat deixa eu deixar isso claro essa aí a Eduarda fez uma pergunta é errado ter duas mulheres porque na época da Bíblia os homens tinham várias é errado e olha só que interessante Deus deixou muito claro o contexto de monogamia deixará o homem seu pai a sua mãe se unirá a sua esposa e ambos se tornarão uma só carne só que a Bíblia ela nunca fez questão de esconder os pecados dos homens e a recomendação de Deus foi tenha uma esposa apenas porque se você tiver mais de uma o seu coração será perdido nessa e o que aconteceu com Salomão perdeu o coração de estar nos caminhos do Senhor pelas várias mulheres que ele tinha então a Bíblia a relatar a poligamia do Antigo Testamento ela não está dando um aval que isso é algo abençoado por Deus porque eles pagaram o preço pela poligamia deles todos pagaram o preço é só você ler as escrituras com atenção Deus diz no começo que é um homem e uma mulher de repente a poligamia começa a entrar na história e as consequências da poligamia desses homens está retratada no próprio texto a Bíblia faz questão de mostrar que eles tomaram um caminho errado e que eles sofreram consequências dolorosas por esse caminho errado em todos os personagens bíblicos é só ler com atenção então a Bíblia fala dos pecados ela não está dando um aval para você ter várias mulheres é por isso galera que tem que saber ler a Bíblia você tem que ler a Bíblia da forma como ela foi escrita não para justificar os seus pecados tudo bem próxima pergunta vamos lá Edinei por favor pastor Felipe o que dizer sobre casal cristão ir a um motel sinceramente falando eu não vejo problema nenhum em você ir no motel ai Felipe como que eu vou num motel lá a cama acabou de acontecer um adultério acabou de acontecer um ato de pedofilia e você nunca vai num hotel você nunca vai numa pousada quem diz que na pousada que você levou a sua esposa a beira mar não acabou de ter um ato de adultério ali naquele quarto não acabou de ter um ato de pedofilia naquele quarto então assim cara você quer ir num motel vai não mas lá o quarto é habitado por legiões de demônios mas onde que tá escrito isso a Bíblia diz que o diabo tá ao nosso de redor buscando a quem ele possa tragar eu tô aqui os anjos do senhor estão ao meu redor o diabo tá aí também os demônios tão aí tentando me derrubar qualquer lugar que eu for então falar que não vai num motel porque acontece isso e isso dentro do motel então você não pode ir em hotel pousada sei lá qual outro nome que vocês têm aí pros lugares de vocês aí eu sei lá que mais nome que tem tô esquecendo agora tem hotel tem pousada tem chácara tem sítio cara o pecado acontece em todo lugar pecado acontece em todo lugar então assim é uma coisa assim de uma religiosidade que não tem base bíblica pra ser sustentável quero discutir na bíblia Felipe fale sobre relação sexual após brigas e discussões como resolução de problemas rapaz como funciona aqui em casa a gente briga a gente senta a gente conversa e a gente nunca vai dormir brigado nunca vai dormir brigado nós não podemos ir dormir brigados a bíblia diz que nós não podemos deixar que a nossa ira sobe o sol o sol não pode ir embora e você continua irado então aqui nós temos essa regra nós não dormimos brigados nós vamos resolver essa situação e aí normalmente acontece um sexo depois disso na hora de fazer as pazes a gente faz sexo então assim não é que o sexo resolve o problema ele sela o que nós acabamos de conversar de pedir perdão um para o outro então nós pedimos perdão um para o outro e aí temos essa condição de selar esse perdão com a relação sexual e isso nos une ainda mais isso nos fortalece ainda mais ainda mais cria mais união entre nós mais cumplicidade entre nós você entendeu a ordem? conversa pede perdão se reconcilia e ali faz sexo sexo após brigas para a mulher é mais difícil porque é tão mais fácil para homens então é que para minha esposa não é difícil por que que para as mulheres é mais difícil o sexo após as brigas é porque talvez as esposas não tenham o coração no lugar certo um coração bíblico porque se o marido está pedindo perdão se o marido está pedindo perdão porque ele reconhece exatamente o que ele errou se você perdoou então qual a dificuldade de fazer sexo? significa que você não perdoou significa que o seu coração não está no lugar certo do jeito que as escrituras sagradas ensinam e olha eu estou falando de o homem sentar reconhecer o seu erro pedir perdão reparar os danos e aí ter a relação sexual mas se a mulher mesmo depois de tudo isso não consegue ter uma relação sexual aí o problema está no coração da mulher é por isso que quando nós tratamos com viciados em pornografia nós tratamos com as esposas também e as esposas elas entram no vida pura achando que a gente só vai tratar as feridas que o marido viciado em pornografia causou no coração dela mas nós não tratamos apenas as feridas nós tratamos o caráter da esposa porque em meio a toda essa situação Deus quer o seu coração também esposa não quer só o coração do seu marido vocês acham que Deus está olhando do céu só está enxergando o pecado do seu marido e os seus pecados os pecados da mulher não foram embora porque o marido é viciado em pornografia eles não se tornaram menores porque o marido é viciado em pornografia também são pecados e Deus também quer tratar o coração das esposas por isso que as esposas no vida pura não são tratadas apenas em suas feridas mas também em seu caráter ah, meu marido é viciado por minha culpa eu não falei isso eu falei que a Bíblia diz que todos nós pecamos João diz lá na sua primeira carta se afirmamos que não temos pecado mentimos então as mulheres também pecam e também precisam de restauração em muitas áreas da vida com relação ao sexo anal é errado até a prática de carícia correto? ah, você quer dar uma cutucadinha com o dedo lá no ânus da sua esposa, né? vocês querem dar uma cutucadinha com o dedo, né? pra que você vai mexer no que é pra ficar quieto? pra que você vai mexer no que é pra ficar quieto? por que você quer cutucar o ânus da sua esposa com o dedo? mente pornificada mente pornificada a Bíblia não diz isso quando eu leio o Cântico dos Cânticos eu não vejo ele em nenhum momento querendo cutucar o ânus da esposa mas por que você tem esse desejo? porque você aprendeu no seu coração na sua mente através do que você viu com os seus olhos na pornografia deixa eu te falar uma coisa agora presta muita atenção se você quer ter o seu casamento restaurado se você quer ter a vida sexual restaurada no seu casamento eu te convido agora a clicar no link que o Ednei vai postar aí no chat pra você fazer parte de um dos nossos programas do Ministério de Itapura nós temos dois a plataforma 180 graus onde você vai estudar sozinho através das videoaulas e do material didático ou o grupo de apoio onde você vai ter acesso a todo o conteúdo videoaula material didático e duas reuniões por semana pelo Zoom então se a sua vida sexual tá destruída no seu casamento por causa do vício pornográfico ou porque vocês nunca aprenderam a fazer sexo de verdade mesmo a grande chance da vida de vocês é clicar nesse link e fazer parte ou da plataforma 180 graus ou do grupo de apoio do Ministério da Itapura ou eu tenho um outro convite pra você você queima no seu coração ensinar isso pra outras pessoas já imaginou se você pudesse aprender e ensinar isso pra outras pessoas eu quero te fazer um convite eu quero mentorear a sua vida vem caminhar comigo de verdade caminhar comigo mesmo não vai dar pra gente se ver pessoalmente mas a gente vai ter encontros online então eu te convido a ser mentoreado por mim pelo Cid, pelo Davi pela equipe Vida Pura de forma direta quinta-feira agora depois de amanhã nós vamos ter já a nossa primeira reunião pelo Zoom e eu quero te convidar a fazer a mentoria para líderes do Ministério da Vida Pura você pode ser pastor você pode ser líder você pode ser missionário ou você não pode ser nada disso mas uma coisa você é você é o líder da sua casa você é o líder da sua esposa você é o líder dos seus filhos e você precisa aprender a falar de sexualidade com clareza com os de dentro e se Deus mandar para você com os de fora então venha fazer parte da mentoria venha ser mentoreado diretamente por mim pelo Cid pelo Davi pela equipe Vida Pura com encontros pelo Zoom com canal exclusivo no Telegram para a gente publicar ali os nossos conteúdos didáticos você vai ter material didático e também reunião no Zoom canal no Telegram material didático você vai ser muito bem assessorado então são dois convites ou para você restaurar a sua vida clica lá no primeiro link programas e você vem participar conosco ou na plataforma 180 graus no grupo de apoio ou clica no link da mentoria e venha ser mentoreado diretamente por nós quinta-feira nós já vamos fazer a nossa primeira reunião pelo Zoom e se eu perder a reunião fica gravado tudo bonitinho plataforma Hotmart maravilhoso para você acessar quando você puder beleza vamos encerrar para pessoas solteiras também é válido claro que é válido com certeza você precisa aprender antes de casar para quando chegar no casamento fazer tudo direitinho porque se você achar que casar você vai chegar lá sabendo fazer tudo você vai chegar com a mente pornificada você vai destruir ao invés de você ser aquele senhor de 63 anos com a senhorinha de 60 em cima de um capô do carro você vai ser o outro casalzinho de 23, 20 anos que está aqui comigo que não consegue ter relação sexual não sabe o que fazer destruído na mente então é isso galera dois convites para vocês amanhã às 15 horas estaremos ao vivo no Instagram eu e o Cid respondendo as perguntas mais cabeludas que nós recebemos no privado e sexta-feira às 21 horas se Deus quiser uma live também no Instagram e toda terça-feira 21 horas horário de Brasília nós estaremos aqui se Deus quiser ainda na nossa série sexo no casamento e depois uma nova série de vídeos exclusivos para vocês aqui beleza lembrando que essa aula fica disponível apenas por 48 horas depois a gente tira ela do ar então não perde a oportunidade de assistir e compartilhar agora mesmo nos grupos da sua igreja não tenha medo por favor compartilhe o material do Ministério da Vida Pura e faça sua inscrição nos nossos programas ou na mentoria porque o dinheiro é revertido na obra missionária nós precisamos de mantenedores para que essa mensagem chegue mais longe então por favor as portas estão abertas para caminhar conosco Ednei obrigado por mais uma transmissão tamo junto sempre vocês que estão aí de todo o Brasil e até do exterior obrigado pela companhia grande abraço semana que vem tem mais ou quinta-feira você na mentoria comigo nós somos a Vida Pura não desistimos da santidade